Pois é, né? A internet tá aí, todo mundo por dentro. Será que a galera tá sabendo mesmo o que que tá rolando? Blog. Será que todo mundo sabe o que que é um blog? Olha só. Se alguém te desse um blog, o que que você faria? Nada. Você sabe o que que é um blog? Não, não sei o que que é. Você deixaria sua filha ser blogueira? Não. Por quê? Porque corre muito risco, eu acho. Risco de quê? De se envolver com pessoas, sei lá, que elas não conhecem, pode acabar pegando ela, levando pra longe, pra algum lugar, fazendo alguma maldade com ela, não sei. Eu não deixaria ela ser. Qual a importância dos blogs pra salvar as baleias? Não sei. Não sei. Não sei o que que é blogue. Você acha que a Dilma, presidente, acessa as blogueiras? Eu acho que sim. O que que você acha que sim? Ah, que depende da ideologia também, né, dela, né? Do que ela pensa também disso. Você sabe o que que é blogue? Não.